Vamos abrir espaço agora nesta sessão ordinária, espaço solene, para que possamos externar os cumprimentos desta casa aos homenageados deste dia. Pedimos a assessoria da casa para que conduza até o plenário a senhora Joana Bertoldi e o senhor Tiago Alessandro Spies. Falei certo? Spies? Falei certo? Solicitamos ao segundo secretário que proceda a leitura do requerimento nº 92, barra 2023, de autoria deste vereador e também do próprio vereador Ricardo Gianezini, o Rick Zanatta. Requerimento nº 92, de 2023. Os vereadores abaixo subscritos, com amparo regimental, requerem à vossa excelência, após ouvir do plenário, a concessão da comenda do mérito educativo, ao senhor Tiago Alessandro e à senhora Joana Bertoldi. Diretor e professora, respectivamente, da Escola de Ensino Fundamental Dr. Carlos Moritz, pela implantação do projeto denominado O Desenvolvimento do Pensamento Computacional e o Raciocínio Lógico na Educação Infantil. A iniciativa educacional surgiu para sanar dificuldades no ensino da matemática, trazendo à sala de aula a linguagem da programação e da robótica, com vistas a contribuir de forma lúdica e inovadora, com o desenvolvimento do pensamento computacional e do raciocínio lógico dos alunos. O bem-sucedido projeto foi reconhecido no prêmio Educador Transformador, ficando em primeiro lugar entre outras 3 mil inscrições de todas as regiões do país, na categoria Educação Infantil. Estes legisladores reconhecem o valor no trabalho dos profissionais da educação, que buscam, através de práticas educacionais transformadoras e inovadoras, moldar um melhor futuro para nossas crianças. Cassiano Tavares, vereador, e Ricardo Genesini, vereador. Muito obrigado, Rick. Vamos, então, convidar primeiro a Joana Bertoldi, para receber das minhas mãos, e também do vereador Rick Zanatta, Acomenda do Mérito Educativo pela implantação do projeto denominado O Desenvolvimento do Pensamento Computacional e o Raciocínio Lógico na Educação Infantil. O Desenvolvimento do Pensamento Computacional e o Raciocínio Lógico na Educação Infantil. Vamos, então, facultar o uso da palavra para a nossa homenageada, a Joana Bertoldi. Fique à vontade. Obrigada. Eu vou ser bem breve nas minhas palavras. Eu não tenho palavras, e sempre falei em todo discurso, que não tenho palavras para expressar a imensidão e a gratidão que eu tenho por ter recebido um prêmio. Principalmente porque, quando eu recebi esse prêmio, não era somente eu, professora Joana, que estava lá, mas era toda uma rede. Se a gente tem hoje, a educação que a gente tem é por causa das políticas públicas muito bem feitas da nossa rede e pelos profissionais que estão dentro da sala de aula, representando e, em todo momento, buscando o melhor para os seus alunos, a nossa educação de qualidade. Então, o impacto positivo deste trabalho na minha instituição e para os meus alunos foi uma oportunidade de ensinar verdadeiramente e gratificantemente e imensamente essa experiência, proporcionando, assim, uma educação de qualidade. Muito obrigado, Joana. E, mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho que tu realizas. da mesma forma, vamos convidar o senhor Tiago Alessandro Spies para receber das mãos do vereador Rick Zanatti e também, é da minha mão, a comenda do mérito educacional pela implantação do projeto denominado o desenvolvimento do pensamento computacional e o raciocínio lógico na educação infantil. Obrigada. E aí Então, da mesma forma, vamos facultar o uso da palavra para o nosso homenageado, o Tiago. Fica à vontade, Tiago. Muito obrigado. Prezadas autoridades, ilustres convidados, colegas e demais presentes, é com grande honra e satisfação que me dirijo a todos vocês nesse momento significativo. Antes de iniciar minhas palavras, eu gostaria de prestar meus sinceros cumprimentos ao nosso presidente da Câmara, o Cacá Tavares, e o cumprimentando e sendo minhas saudações a cada um dos aqui presentes. Ao completar 22 anos de dedicação à educação em 2023, reflito sobre uma jornada marcada por estudo, trabalho, projetos e crescimento pessoal e profissional. Nesse percurso, diversas pessoas, especialmente minha mãe, também professora, é uma inspiração para mim, desempenharam papéis fundamentais, incentivando-me a conduzir meu trabalho com seriedade, responsabilidade e a impactar positivamente a vida das pessoas. Ao assumir a gestão da Carlos Moritz, há pouco mais de cinco anos, traçamos enquanto equipe a ousada meta de colocar a nossa escola no mapa das escolas bem-sucedidas do Brasil, melhorando a qualidade do ensino e mostrando que é possível, sim, uma escola pública de qualidade. Hoje, com satisfação, testemunhamos o crescimento exponencial do IDEB da nossa escola, além de resultados positivos em avaliações externas e reconhecimento, por meio de prêmios e honrarias. E estamos aqui hoje devido ao trabalho conjunto, realizado em 2022 por nossa equipe pedagógica, um esforço que foi nacionalmente reconhecido. Lá em outubro de 2022, eu fui vencedor do Prêmio Nacional Educbank de Liderança Pedagógica e Qualidade da Educação na categoria Inovação nas Escolas e Suas Tecnologias. O projeto visava disseminar a linguagem de programação, promover o pensamento computacional e aprimorar as competências em robótica educacional, proporcionando notável avanço no raciocínio lógico dos alunos. Em maio desse ano, a professora Joana Bertoldi venceu o Prêmio Educador Transformador 2023, na categoria Educação Infantil. O trabalho da professora Joana foi um dos vários trabalhos que se destacaram em nossa escola com essa mesma perspectiva do desenvolvimento do pensamento computacional e o raciocínio lógico. Acho justo a gente refletir um pouquinho sobre o início dessa jornada que se dá lá em 2021. Em um diálogo que eu tive com a então secretária da Educação, a professora Eliane Aparecida Busnar do Boemo, sobre metodologias para fortalecer o desenvolvimento do raciocínio lógico e habilidades matemáticas dos alunos desde a educação infantil. Durante essas conversas, exploramos como o pensamento computacional e a robótica educacional poderiam alterar essa perspectiva. E assim, demos os primeiros passos ainda em 2021 com um projeto piloto de robótica. Graças ao empenho da nossa equipe de profissionais e alunos, assim como da equipe do CEMID, aliada Força-Tarefa, liderada pelo vereador Rick Zanatta, não vou deixar de citar esse fato importante, que foi em busca de doações de kits de Arduino com empresários da cidade, e também o incentivo e determinação da professora Eliane, alcançamos reconhecimento estadual com nossa casinha sustentável e demos passos significativos. No ano de 2022, o ano de 2022, ele foi marcado por um grande investimento em tecnologia nas escolas da rede municipal de ensino de Brusque, com a chegada de Chromebooks, telas interativas, kits de robótica e a Infovia. Inspirados por esses recursos, nossos projetos se materializaram, transformando o comportamento dos alunos e a familiarização deles com a tecnologia, assim como a metodologia dos professores. Os frutos, já colhidos por todas as escolas da rede, serão apresentados na primeira amostra de tecnologia e inovação, no dia 29 de novembro, a gente chama de edutec, destacando o trabalho realizado pela rede em 2023. Mais do que um projeto aqui condecorado, esse trabalho representa a mudança de uma cultura metodológica na escola Carlos Moritz, assim como em toda a rede municipal, evidenciando que a integração do pensamento computacional e da robótica educacional não apenas impulsionou o desempenho acadêmico dos alunos, mas também promoveu uma transformação no ensino, mudando a maneira como abordamos a educação. Ao olharmos para frente, estamos comprometidos em continuar essa trajetória de inovação e excelência, consolidando nosso papel como agentes de transformação no cenário educacional, inspirando outras instituições a abraçarem métodos inovadores para o benefício de toda a comunidade escolar. Em conclusão, expresso minha gratidão aos vereadores Cacatavares e Henrique Zanatta, pela proposição dessa homenagem, à equipe da Secretaria da Educação, por seu constante suporte e apoio, e, sobretudo, à equipe da Carlos Moritz, que, desde a coordenação, professores, monitores e serviços gerais, dedicam-se incansavelmente ao desenvolvimento dos nossos alunos, sempre buscando a excelência. Agradeço também a todos que contribuíram para essa jornada de sucesso, assim como a comunidade do bairro Zantão, pela confiança, reforçando aqui nosso compromisso com a construção de um futuro educacional ainda mais promissor. Obrigado. Mais uma vez, então, parabéns ao Tiago e à Joana também. É muito bom ver jovens tão comprometidos com o nosso futuro, já que nossas crianças são o futuro de Brusque. Até estava falando ali, né, para o Tiago, que tem muita gente ali no Zantão, eu tenho muitos amigos ali, e eles te amam de paixão mesmo, Tiago, que dizem que tu revolucionasse a escola, sentirásse ela de um patamar baixo, um patamar muito alto. Então, parabéns, e tenho certeza que isso tudo é feito com a ajuda de pessoas comprometidas, assim como a Joana também. Então, mais uma vez, parabéns. A gente tem que sempre exaltar os bons exemplos, e com certeza esses jovens são bons exemplos para a gente. É por isso que eu e o Rick a gente fez a questão de estar homenageando vocês, não só nós, mas como todo o nosso plenário. Está certo? Então, parabéns. Vamos suspender por alguns minutos essa nossa sessão para os cumprimentos e para as fotos também dos nossos homenageados. Tchau. Tchau. Tchau.